Ah, então o problema é o posto agora? O povo se aglomerava lá, agora não vai poder mais. Problema não é o posto, é quem estava lá fazendo a ruaça, né, Colim? Mas por via das dúvidas, que medida foi essa tomada lá em Botucatu, naquele palco de espancamento de profissionais da segurança? Brutal e covardemente agredidos, né, Rodrigo? Esse posto, pelo que a polícia, aliás, a Polícia Civil já tem essa informação. O posto, aquele ponto exato onde tudo aconteceu, lá no Lava Pés, na cidade de Botucatu, era um posto que vinha comercializando bebidas alcoólicas, especialmente para menores de idade. Tinha essa área onde toda essa situação aconteceu, uma área anexa à estrutura do posto, Rodrigo. E aí o posto simplesmente foi lacrado. O funcionamento agora fica interrompido. E aí, Rodrigo, por todas essas situações. Evidentemente que esse fato que aconteceu no último fim de semana acabou desencadeando toda essa situação. Na prática, Rodrigo, quem ia para esse lugar para consumir bebida alcoólica, especialmente menor, quem ia para esse local para consumir entorpecentes, pelo menos esse local não vai contar com ele. Está lacrado. Evidentemente que sempre há uma rotatividade, né, Rodrigo? Esse lugar agora está impedido. Está lacrado. Inclusive as vendas, né, dentro da loja de conveniência, enfim, até porque a prática de bebida, de venda de bebida alcoólica para menores de idade é uma denúncia que, repito, já está nas mãos da Polícia Civil. E aí vem essa rotatividade. Não pode aí, mas eles vão escolher outro ponto, né, Rodrigo? Em relação ao caso, a polícia prendeu quatro pessoas, entre elas um menor de idade, por essa razão, um menor apreendido e três maiores presos, por conta dessa situação que aconteceu no último fim de semana. Esse policial, ele teve ferimentos graves na cabeça, foi covardemente agredido, leva uma gravata no primeiro momento, é derrubado, aí chega um que está com a blusa cinza e dá chutes na cabeça desse homem. E aí, evidentemente que esse policial e mais uma outra policial de sexo feminino, ela teve os cabelos puxados, né, teve ferimentos também no rosto e aí foram socorridos e agora estão fora de perigo. Quatro pessoas, então, foram detidas e agora estão sendo investigadas e a polícia procura por outras pessoas. Nesse momento, a grande novidade é que no posto não vai dar mais para aterroar essa ali não, viu, Rodrigo?